Música Agro em pauta no ar com as notícias do campo em Mato Grosso do Sul. E atenção produtores de caprinos e ovinos. Começou a regularização do rebanho junto a Iagro. A portaria publicada estabelece que produtores rurais que tem ovinos e caprinos e o saldo não está regularizado perante a Iagro, devem fazer a regularização sem ônus até o dia 31 de dezembro de 2025. Hoje no estado a gente tem aproximadamente 11 mil propriedades que possuem ovinos e caprinos e a regularização é uma ferramenta importante para garantir a defesa sanitária do estado. Nesse QR Code você tem acesso a página de formulários, não deixe para a última hora. Na avicultura foi prorrogado mais uma vez o estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional. No dia 25 de outubro o Ministério da Agricultura publicou a prorrogação do estado de emergência zoosanitária para influência viária. Essa medida é importante para dar agilidade em momentos de foco e o produtor precisa prestar atenção nos protocolos de biosseguridade e caso tenha alguma mortalidade ou problemas em sua granja, procure agência de defesa sanitária do seu município. E a semana vai ser movimentada no agronegócio. No dia 21 tem MS Agro para discutir as perspectivas do setor e no dia 22 tem o segundo encontro Mulheres em Campo que fortalece a representatividade feminina na área rural. Corre lá no nosso Instagram que tem todos os detalhes para você. A gente se encontra semana que vem. Tchau!